E é importante deixar caro pras pessoas que... Sim, começa do menos nada mesmo. É. Entendeu? É verdade. Não é uma coisa que já começa bonitinho, não. Sim. Mas vamos lá. Então como é que você conseguiu fazer essa transição e fazer a parte organizacional, né? De trazer uma mochila e... Porque você tinha alguns fornecedores, né? E depois você vendia, revendia os óculos sem ter sua marca própria, correto? Isso, isso, isso. E aí teve um pedido que foi do cacete. 18 mil? Eu chego no pedido, só pra você entender. O que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a trazer óculos e vender pra amigo. Tá. Que é o conceito do que você tinha no mundo mix, né? É o conceito do capitalismo. Ou do escambo. Tá bom. E aí eu falei, puta, vou... Tô vendendo pra um cara, vou vender pro... Vou bater na porta de umas empresas. Lógico. Aí tomei uns não, uns não, uns sim, sim, não. E tomei um puta de um sim da fórum, do Tufi, que me fez um pedido de 18 mil óculos. Falei, mano, você tá louco. Você tá viajando. Como assim? Quem sou eu pra pegar de um pedido de 18 mil óculos? Aí ele falou assim, eu fui com essa cara, eu vou te adiantar o dinheiro. E aí com esse dinheiro, eu abri uma importadora de óculos escuros. Ah. Cheguei a ter 250 clientes de atacado da moda brasileira da X90, 2000. Legal. Zump, Fórum, Carminho, OP. Deu pra tudo. Dois deles não me pagaram, eu quebrei. Tomou um tombo. Tomou um tombo brabo. E aí, qual que é o primeiro aprendizado? Marca. Marca própria. Marca. Marca. Criar marca, branding. Brother. Eu tava vendendo óculos. Aham. Aí eu falei, eu não posso mais vender óculos. Eu agora preciso vender marca. Certo. Marca, você controla a sua margem, você tem um negócio na sua mão, você tira os competidores e você não fica vendendo commodities. Você vem vendendo uma história que faz toda a diferença. E isso pra mim foi diferencial, entendeu? Pra você ter ideia, no norte e no nordeste, as pessoas quando vão colocar no Google óculos escuros, não colocam óculos escuros, colocam Chili Beans. Metonímia. O cara já coloca... A marca vira mais forte do que o óculos. Cara, é o único país no mundo que a Ray-Ban perde no Brasil pra Chili Beans. A gente tá com 26% de market share, a Ray-Ban tá com 9%. Impressionante, cara. Porra, impressionante. Impressionante. Impressionante.